Olá, escorpião! Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma leitura semanal intuitiva para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar para todos. Então, pegue apenas o que for para você. O que não for, por favor, solta para o Universo, pois pode servir para uma outra pessoa, ok? Gratidão infinita, gratidão espiritualidade. Eu espero só coisas boas vindas no seu caminho e na sua direção. Vamos lá? Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Qual a energia para esta semana? Escorpião, gratidão infinita. Deixe o seu comentário caso essa leitura ressoar com o seu momento. Se não ressoar, gratidão da mesma forma, ok? Qual a mensagem para esta semana? Escorpião. Três de Copa, simbolizando algum tipo de celebração, algum tipo de comemoração. Quando eu falo celebração, gente, nem sempre é relacionado a festas. Às vezes é uma vitória judicial, às vezes é uma comunicação feliz, que traz essa energia de celebrar algo, celebrar algo que veio a meu favor, tá? Então, é uma semana onde você vai se alegrar, ficar feliz com algo positivo, com uma dissolução de algo positivo. Dois de Paus, os caminhos estão se abrindo para você. O Imperador, pedindo para vocês retomarem o controle da situação, controle da tua vida. Fala aqui de direcionamento, pois porta, portas vão se abrir para você em breve. Rei de Espadas. Estou falando que vem uma comunicação, que é um resultado de uma situação que traz algo positivo, que por este motivo você vai celebrar, você vai comemorar. Às vezes é uma comemoração interna, tá? Por algo que saiu conforme você gostaria, tá? Não saiba que tem algo nesse sentido para acontecer, trazendo uma solução. Deixa eu pegar mais uma carta. Escorpião. Aguarde boas notícias no futuro próximo para alguém ter um casamento sendo desenhado, sendo escrito. Em breve você vai se beneficiar de algo nesse sentido, tá? Vem aqui para você um vínculo. Tem energia de ar, Gêmeos Libra Aquário. Uma comunicação, que fala de uma comunicação direta. Comunicação direta que traz um vínculo. E esse vínculo traz uma alegria, traz uma felicidade, ok? Tem decisões sendo tomadas, tem comunicações chegando para você que de alguma forma irá te favorecer. O que mais? Escorpião. O que mais vem para escorpião para esta semana? Olha a roda. Roda girando. A carta do mundo, que também é uma forma de roda, tá? Tem o formato de uma roda, mas ela fala de uma mudança de ciclo, uma renovação, um novo capítulo. Eu sinto muito a energia da roda da fortuna, na energia da finalização de novos começos. Então, tem algo girando, trazendo um recomeço. Mundo traz novos ciclos. Que mostra que a roda girou, tá? Novos ciclos, uma grande melhora financeiramente também. Falando de oportunidades financeiras acontecendo. Uma pequena entrada de dinheiro, chega em breve, logo nas próximas semanas. Tem uma ajuda financeira também. Tirando, te tirando do sufoco. Fala de uma ajuda. Que te tira aqui de uma energia de escassez. Você pode estar passando por algum tipo de dificuldade. E vem alguém pra te dar um apoio. Tá mostrando aqui. Tem uma pequena entrada de dinheiro, tá? Já disse aqui nessa mudança de ciclo. Uma pequena entrada de dinheiro. Que traz uma solução imediata. A sacerdotisa trazendo intuição aguçadíssima. Ela também traz respostas. Ela também te mostra caminhos. Verá as situações como ela verdadeiramente é. Rainha de copas, a força, a torre. Uma surpresa? Algo que chega de repente. Tem a sua energia, a energia de leão. Algo que chega de repente. Deixa eu pegar uma clarificação pra essa torre. O que vem para escorpião? O que é essa torre? Mostra-me, por favor. Tenha paciência. Carta da paciência veio no jogo. Tenha calma, tenha paciência. Aqui é algo que tá oculto. Mas eles estão mostrando que vem uma surpresa pra você. Mantenha-se firme e confiante. Que interessante. Aqui tá oculto. Eles não querem dizer exatamente, mas tem uma surpresa vindo na sua direção, na forma dessa torre. E pede pra você manter-se confiante. Oito de espadas. Alguém furando a bolha, saindo de uma bolha, saindo de um contexto de ilusão. Nove de paus. E um as de paus. Outra carta que fala pra não desistir. Que você vai alcançar o que você deseja. Tá aqui. Uma recompensa. Uma recompensa pela sua espera, pela sua paciência, pelo seu discernimento. Uma pequena alegria relacionada à casa, ao lar, à família. Cinco de paus. Inílio de leão. Ah, justiça. Justiça sobre uma situação de disputa. Pode ser algo judicial ou não, mas tem aqui uma solução sobre uma competição, uma disputa. Pode ser uma separação, saindo a seu favor. Vou pegar a última carta. Três de espadas. Aqui tá mostrando uma solução sobre uma separação. Alguém tomou uma decisão, a estrela, trazendo cura e fechando essa energia de decepção, tá? Tem alguém se separando ou passando por algum processo judicial que vem a solução dessa separação, trazendo uma libertação e trazendo um novo direcionamento. O carro e um as de espadas. As de espadas corta tudo aquilo que não serve mais, tira do seu caminho os obstáculos e traz direcionamento, traz triunfo, traz novos caminhos, traz mudanças. Fundo deck com mensagem oculta, um as de ouros, trazendo prosperidade. Um novo ciclo, entrada de dinheiro, uma nova oferta profissional. E uma grande oportunidade, tá? Aqui, ó. As de ouros e um pagem de ouros. Uma comunicação muito feliz. Tem uma união feliz também, tá? Relacionamento duradouro. Casamento duradouro, união, que vai durar bastante tempo na sua vida, tá? Aqui fala de um compromisso sendo oficializado, em breve. Certo, meus amados? É isso que eu tenho por hoje. Gratidão infinita. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.